O desejo delas, o terror deles Aí bololô, tô com seu filho aqui em O Coutinho É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropa sempre machigando das grandonas que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, não é ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós, choque em câmera lenta Tira foto e faz história com os bandidos que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda, nós comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete, o meu tá trancafiado Rá sete a peso, sete piranha, sete mares Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe atura o surto O barão roncando com as frose do OnlyFans Nós come meme, sobe o vouch do seu arroba no Instagram Rei da revoada nas madrugada paulista Terro de olho gorda, destrador de periquita Maribaba e os 40 ladrão melhor do Brasil Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadil PSP, BH, Porto Alegre ou Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Fio Tacando uma chanada abusada, começa a gata do fogo bombom Ela sabe que não vale nada, mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian e o pai, vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa, nós faz o pique, zo passa no cartão Casa e caputaria, não abandono nunca Adora a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe atura o surto Casa e caputaria, não abandono nunca Adora a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe atura o surto E SP, MC Paiva, lindos periféricos, de onde são, o que vivem, de onde vem tanto dinheiro Jovem de classe baixa atinge sucesso nacional na rádio de todo o país E aí Paiva, agora você conheceu a verdadeira Revoada né Calma aí que tem um parceiro querendo encostar, calma aí, deixa eu até ir no telefone E aí Tubarão, cadê a Revoada? Diretamente é, Ressante Lafax É o Coutinho, então pega a visão Química, preto que causou polêmica, várias que não me queria, faz cara de cínica Quer me seduzir só pra se aposentar, original, bebê você cativa Quis pular na bala e foi até o final, tá bem vivida, fumando sativa A praça é o bronze destacando o fio dental Rabisco na pele, não liga pro que fala Com nós se diverte, vem que também tem macala Toda desenvolvida, postura de bandida Bem melhor do que você tem de segurar tiro de gole Vivendo atleta, porque se mosca se fode Vindo sofrimento, então erra nós, não foda Fala da minha vida, parasita de quebrada Vai ver eu passando com a morena mais brava Que tem a bunda grande e nem é siliconada Toda naturalzinha E é no final de uma praia linda Onde as ondas quebra Onde eu te encontro Onde você me espera Então tá bom bandido, agora entendi Não é porque sou fechadão Que eu não te faço Sou e hoje cê tá comigo Então tá bom bandido, agora entendi